Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo pesado na área, hoje é domingão fio, tamo indo trampar daquele jeito Tô cansado hein rapaziada, antes saiu duas horas da manhã do trampo, hoje a gente já tá voltando Né, daquele jeito mano, pode parar aí E rapaziada, já peço pra você deixar um like e se inscrever no canal na entrada do vídeo Deixa seu like aí que vai fortalecer demais, hoje a gente tá com um assunto muito top aí mano na área Muito top aí na área rapaziada, hoje mano a gente vai falar aqui com o valor do polo rapaziada Com o valor do polo aqui no Brasil, qual carro será que eu compraria na gringa rapaziada Mano, vocês vão cair de costas, eu analisei algum site aí de carros americanos né, os valores e tal Cara, me surpreendi muito com alguns valores de alguns carros Que aqui no Brasil aqui vale muito e lá fora não vale nada rapaziada O negócio é muito, tem muita desigualdade aí E a gente vai tá falando sobre isso Bora lá então rapaziada, nossa, vou achar os vidros de trás ali mano, que tá calor hein Calorzão mano, nossa Então bora lá Rapaziada, o polo aqui no Brasil aqui tá valendo aí na base de 28 a 30 mil reais cara Depois que subiu a tabela FIP aí Então o polo 2008 aí, o meu tá valendo 28,900, quase 30 mil reais aí Que carro será que eu compraria lá na gringa mano, com esse dinheiro Será que daria pra comprar uma nave? Rapaziada, eu anotei alguns carros que daria pra comprar lá na gringa Mano, vocês vão ficar de cara velho De cara rapaziada E lembrando mano, tamo quase batendo 18 mil inscritos Falta pouco aí pra bater esse número Mano do céu velho Falta pouco velho Fortaleza rapaziada Fortaleza aí ó Celtinha me apavorando aí fi Celtinha me apavorando aí fi Cê é louco Então bora lá rapaziada Eu até anotei aqui os carros mano Que daria pra comprar lá na gringa Com o valor do polo E mano, e o valor será que a gente costa? Rapaziada, um Volvo XC60 3.0 2010 Tá 4.064 dólares Cês tá ligado com que é isso mano? Aí muitos vão falar Ah cara, mas é em dólares mano Mas lá eles ganham dólares Lá ele ganha em dólar E aqui a gente ganha real É diferente, lá ele ganha em dólar Então o valor que ele vai gastar lá é em dólar Não importa se depois de converter aqui no Brasil vai dar um tanto Mas lá é dólar Eles ganham em dólar Então eles gastam em dólar Mano, um Chevrolet Um Chevrolet Captiva 2.4 10.400 Cê tá ligado com que que é isso mano? 10.400 dólares Imagina se a gente ganhasse dólar aqui no Brasil E os carros fossem na faixa desse preço mano Cê é louco cara Mano, vamos no outro aqui O Cadillac SRX 3.0 Luxury 10.416 dólares Mano, cês tem noção do que que é isso velho? Cês ficam de cara mano Imagina se fosse aqui no Brasil É como se você estivesse aqui no Brasil E gastando 10 mil reais em um carro É assim que eles gastam lá Porque eles ganham dólar Mano, vamos lá BMW Pra quem curte BMW Cara, BMW é muito barato nos States mano Muito barato lá na gringa Uma BMW X5 2005 Tá saindo 10.207 dólares Mano, rapaziada Quanto que não vale uma BMW X5 aqui no Brasil mano? Tá na base de uns 100 mil reais aí brincando Que seja 2005, que seja 2003 Negócio antigo Mas é caro pra caramba aqui no Brasil Então bora lá Outra BMW BMW Z3 2.8 Ano 2000 Tá 10.000 dólares e 410 Rapaziada do céu mano Pra quem curte BMW A gringa é o país da BMW mano Porque lá o baguizão é barato hein rapaziada Lá não tem muito valor Uma outra BMW Uma outra BMW 2009 Série 335i 10.418 reais Dólares quer dizer rapaziada 10.400 dólares Mano Se vocês for ver Cara Imagina você trabalhando aqui no Brasil E ganhar em dólar Ganhar em dólar E os carros serm nesse preço Mas em dólar Então Comparando rapaziada Lá eles ganham em dólar Então eles gastam em dólar Então é como se fosse 10.000 Pra gente Mano Sem explicação né rapaziada A gente aqui Quanto que não ia pagar uma BMW 335i Só 320i Já é caro pra caramba Já tá na base de 80 70 mil reais Imagina a 335i Ou a BMW X5 2005 Que é uma nave Uma baita de uma caminhoneta Monstra Pagar 10.000 dólares Dólares aí Você é louco cara Então na gringa Lá vale muito a pena Aí você está Quem tem condições De ir pra gringa Vai sim Porque mano Lá o bagulho é brabo É muito barato Em questão de carro Você fica de cara Com os valores Tá ligado Mano Tá vindo uma nave Atrás Você é louco Então rapaziada Como lá eles ganham em dólar Eles gastam em dólar Então lá é muito fácil Uma pessoa aí Que trabalha num McDonald's Trabalha numa lanchonete lá Consegue andar de Camaro aí Em menos de um ano Rapaziada Aqui jamais Você vai conseguir andar de Camaro Trabalhando numa lanchonete E muito menos Antes de um ano Lá nos States Lá é assim rapaziada Um ano lá O cara já anda de Mustang Já anda de BMW Já anda de Camaro Enquanto aqui no Brasil A gente rala aí A vida inteira aí Às vezes a gente não consegue Comprar nenhum carrinho Velho mano É um carrinho 90, 70 e pouco lá Nenhum Fusca Tá dando mais pra comprar Porque é Fusca Subiu demais Imagina rapaziada Como que é É muita injustiça né mano Os imposto brasileiro aqui É complicado velho Muito complicado Mas fazer o que né É assim mesmo mano É a vida Não tem pra onde correr É o Brasil mano Então Então é isso rapaziada Eu fiquei de cara A hora que eu tava Entrei no site lá Dos carros americanos Pra tá dando uma olhada Cara Eu fiquei de cara Fiquei de cara Porque mano Pensa rapaziada Você com 10 mil dólares Na mão Lá nos Estados Unidos Lá você andando de BMW Sendo que aqui no Brasil Aqui pra você andar de BMW Fih Você tem que ter uns 100 mil reais Na mão aí Ou até mais mano É um preço de uma casa aqui Muito tenso né mano Tem muita injustiça Desigualdade Monstra Mas fazer o que né mano Quem somos nós Pra ficar criticando Mas é isso aí Rapaziada Se vocês curtiram o vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Quase batendo 18 mil inscritos E os carros americanos Que me deixa cabuloso mano Eu fico Fico até bravo mano De ver com esse carro Então até um negócio ruim Porque velho A gente rala tanto aqui no Brasil Mano Não consegue conquistar uns bagulhos É muito difícil Você conquistar uma roda Sendo que lá nos Estados Unidos Lá é coisa Qualquer um consegue mano As pessoas nem querem BMW Nem querem esses carros aí Por serem carros simples lá E aqui um Fusca Que é No início do planeta Terra Ainda ainda Tando preço Quase um carro novo Complicado né Mas é isso aí rapaziada Tamo junto Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Tamo rumo a 18 mil inscritos Se vocês curtiram o assunto Mano Vocês deixem aí nos comentários Quanto que você já viu O carro dos Estados Unidos Se você ficou de casa Se você já foi Se você já andou Com os carros dos Estados Unidos Já viu o preço lá Mano Deixa nos comentários Tamo junto É nóis Obrigado por tudo Rapaziada Fui